Então, fala galera, esse vai ser o meu primeiro vídeo aqui no canal. Meu nome é Claudio, meu signo é escorpião, né? Escorpião, eu nasci em 2015, do 11 de novembro, tenho 7 anos e um dia eu vou querer ser da polícia militar. É só clicar no azul ali, interromper gravação, ó, onde tá azul.